Eu vou rodar aqui, ok? Vamos! Vamos aqui! Uma rota com o cabelinho Você está pronto? Olha a filha! Sei tchau! Segura, hein? Isso aí, sim, sabe? Ok! Olha a filha! Olha a filha! 30 instrumentos aqui. A Berry Chlarını vê-la as generates Oi, filha. Oh, filha, 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 filha. Filha, 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 filha.